Filha, boa noite, opa, Délcio, opa, Délcio, meu aluno também, Pedro Santiago, meu aluno, opa, galera da escola de música, isso aí, tudo bom, pessoal? Tranquilo, beleza, vamos dar um tempo enquanto o pessoal chega, ok? Enquanto isso, tem algumas perguntinhas pra eu fazer pra vocês, ok? Sou aluno da Edom, maravilha, o Gabriel Vicente, São Paulo, Itaquera, Levi, opa, Levi ou Levi? Acho que é Levi Alves Silva, é isso? Acertei seu nome? Sensação horrível de ponta cabeça, é mais ou menos assim que a gente se sente na harmonia negativa. Maravilha, beleza, olha só, vamos lá. Enquanto o pessoal não chega, queria fazer algumas perguntas pra vocês, ok? Relacionadas com o tema de hoje. Então, o tema de hoje é harmonia negativa, ok? Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, quem já ouviu falar dessa tal de harmonia negativa? O que que é isso? Quem conhece a harmonia negativa? Coloca aí pra mim nos comentários. Quem conhece a harmonia negativa? Já ouvi falar sobre a harmonia negativa? Sabe pelo menos o que é? Tem pelo menos uma noção do que é? Ou não? Coloca aí pra mim nos comentários, deixa eu ver. Eu ouvi falar. Milson, Milson, eu ouvi falar. Não conheço. Cássio. Cássio, conheço. Beleza. Maravilha. Quem mais? Quem mais? Já ouvi falar. Délcio, já ouviu falar, Délcio? Não é tão complicado assim, gente. Não é tão... A ideia é bem interessante, é uma ideia simples até, ok? Não tem nada de tão complexo na coisa. Sem conhecimento. Ronaldo. Ronaldo, sem conhecimento. Tô com medo. Calma, Gisele. Gisele, minha aluna também. Opa, Gisele, seja bem-vinda. Minha aluna de harmonia. Já, mas nunca estudei, Délcio. Beleza. Maravilha, pessoal. Vamos começar? Vamos lá? Falando sobre harmonia negativa. O que é que é isso? Já ouviu falar também, já ouviu falar por alto. Quase nada. Pedro e Santiago, Pedrão, meu aluno. Gente, vamos lá. Vamos começar falando sobre harmonia negativa, ok? O que é isso? Pra que serve? Tá, bom. Primeiramente, a ideia central da coisa, tá bom? A ideia da harmonia negativa é uma ideia simples. É o seguinte, a ideia da harmonia negativa é o seguinte, que pra cada acorde que você conhece, esse acorde existe um correspondente a esse. Tudo bem? É como se o acorde estivesse aqui, ó. Existe um correspondente a ele do lado oposto. Tudo bem? Como se fosse o espelhamento dele. É como se fosse... é exatamente isso. Como se fosse o espelhamento desse acorde. Tudo bem? Eu já vi uma... uma comparação muito interessante com o Stranger Things. Quem já viu o Stranger Things na Netflix? É mais ou menos isso, aquela ideia do mundo invertido. Ok? É mais ou menos isso. É como se você tivesse mesmo um acorde, e esse acorde existe um outro acorde semelhante a esse, só que do lado oposto, do lado invertido. Tudo bem? Que serve como um espelhamento desse. Uberlândia. Tiago Andrade, Uberlândia. Teve aí outro dia. Inclusive, pessoal, olha só. Vai ter agora, vai ser lançado, o curso de harmonia negativa pela Edom. Beleza? Eu gravei um curso de harmonia negativa para a Edom. Curso completo de harmonia negativa. Não sei ainda quando é que vai ser lançado, porque eu já passei para eles o curso e, bom, precisa fazer a edição toda lá, etc. Tá bom? Vamos lá. Bom, então entenderam a ideia, mais ou menos a ideia inicial do que é a harmonia negativa, que é o correspondente oposto do acorde. Beleza? Correspondente oposto do acorde como se fosse o espelhamento desse acorde. Ok? Carlos, outro aluno meu. Tá cheio de aluno meu hoje aqui. Maravilha. Outro aluno de harmonia. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Entender a ideia. Primeira coisa, entender essa ideia. Essa ideia inicial. É muito importante. Essa ideia inicial do espelhamento do acorde de que é o lado gerado, na verdade, do outro lado oposto do acorde. Isso é muito importante entender. Tá bom? Tiago, vai ficar gravado? Vai sim. Vai ficar gravado no meu canal, ok? Opa, obrigado, Gabriel. Valeu. Vamos lá. Bom, começando a falar especificamente sobre a harmonia negativa. O que que é isso? Bom, é impossível começar a falar sobre a harmonia negativa sem falar de um cara chamado Jacob Culler. Alguém conhece o Jacob Culler? Já ouviu falar desse cara? Jacob Culler. Já? Alguém? Coloque aí pra mim. Quem conhece Jacob Culler? Quem conhece? Já ouvi falar dele. Isso, exatamente. É o cara atualmente, né? Bom, vamos falar. Então é o seguinte. O Jacob Culler, ele... Um pouco da história dele, rápido, tudo bem? Então a gente não passar muito tempo nisso. Mas o Jacob, ele é um músico inglês. Ele é multi-instrumentista, ele é cantor, ele é instrumentista, ele é... é compositor, ele é produtor, ele é arranjador, tudo bem? Então ele é... Tipo, faz tudo, ok? Tipo, faz tudo da música. O que acontece? Por que eu estou falando do Jacob? Porque é o seguinte. Quando foi em 2011, 2011, o Jacob, ele criou um canal no YouTube e começou a postar os arranjos dele no YouTube. e tinham sempre a mesma característica, que era o seguinte. Ele dividia a tela em vários Jacobs, tudo bem? Tinha lá seis Jacobs, sei lá. E ele dividia a tela em vários Jacobs, onde ele cantava... Cada Jacob cantava uma voz. Ou tocava um instrumento. Tudo bem? Então, se a música era uma música estritamente vocal, tinha lá ele cantando cada... Cada Jacob cantando uma voz. Ou ele tocando cada instrumento. Tudo bem? E aí o que acontece? Bom, esses arranjos dele, a qualidade vocal dele foi chamando cada vez mais atenção. E o canal dele foi crescendo. Foi estourando o canal dele. Cada vez conseguindo mais seguidores, mais seguidores. E foi difundindo os arranjos deles. As qualidades dos arranjos deles são fantásticas. São arranjos fantásticos. Ok? O que acontece? Bom, ele chamou tanta atenção impressão que em 2015, 2015, o nome dele chegou para nada mais, nada menos, do que o Chris Jones. Para quem não conhece, é um dos maiores produtores do mundo. Tudo bem? O produtor, foi o produtor do Michael Jackson, inclusive. Ok? Entre outros vários. Bom, e aí é o seguinte, o Chris Jones tirou ele do quarto dele, porque ele fazia todos esses vídeos lá no quarto dele, na Inglaterra, e levou ele para tocar nos principais palcos do mundo. Junto com grandes nomes do jazz, como o Hebe Hancock, como o Ticoria. Ele começou a fazer programas de TV para caramba. E aí, bom, isso foi em 2015, em 2016 ele fez o primeiro disco dele, e com esse disco ele já ganhou dois Grammys. Recentemente ele ganhou mais dois Grammys. Então, é um cara novo, que já tem quatro Grammys nas costas, então, assim, realmente é uma pessoa que chama muita atenção, mesmo que você não goste dos arranjos dele, etc, etc, mas é um cara que realmente, com a idade que ele tem, tem vinte e poucos anos, já tem quatro Grammys, não é pouca coisa. Mas aí por que eu estou falando do Jacob especificamente? Porque é o seguinte, pessoal, porque ele gravou um vídeo, se eu não me engano, foi final de 2016, eu não tenho a certeza desse vídeo, de que data foi, mas ele gravou um vídeo onde ele falava sobre os cinco entendimentos da harmonia. E aí nesse vídeo, ele conversava com uma garotinha de cinco anos sobre a harmonia, uma garota, depois ele conversou com um pré-adolescente sobre a harmonia, depois ele conversou com um estudante de música universitário, depois ele conversava com um músico profissional, e ele termina o vídeo falando com nada mais, nada menos que Herb e Hancock. Então, mais da metade do vídeo, é ele conversando sobre a harmonia com o Herb e Hancock. E nesse vídeo, ele já fala sobre, ele cita a harmonia negativa, ele não está em muitos detalhes, mas ele já cita a harmonia negativa. E as pessoas já começam a prestar atenção nesse negócio de harmonia negativa. e o que é isso? Para que serve? Tudo bem? E aí, quando foi em 2017, fevereiro de 2017, mais especificamente, ele deu uma entrevista para um músico chamado Jian Lee. E nessa entrevista, ele fala mais detalhadamente do que é a harmonia negativa, de como é o pensamento dele na harmonia negativa, os princípios básicos, os conceitos básicos da harmonia negativa. E aí sim, ele realmente estoura o negócio. As pessoas do mundo todo, os músicos do mundo todo, começam a pesquisar, começam a estudar, começam a correr atrás para saber o que é esse negócio de harmonia negativa, como que usa, para que serve, tudo bem? Ou seja, começou muito recentemente, ou seja, tem, principalmente aqui no Brasil, já chegou bem depois, mas, assim, tem três anos só que as pessoas estão atrás da harmonia negativa. Tá? Então, existe pouca coisa ou quase nada sobre a harmonia negativa. Ok? Agora, outra coisa importante a dizer é o seguinte, pessoal, é que o Jacob, ele não, ele não criou a harmonia negativa. A harmonia negativa já existe há bastante tempo, tudo bem? Agora, o Jacob, ele tem um grande mérito de ter difundido a harmonia negativa. Então, através dos vídeos dele é que realmente isso estourou, isso se difundiu, ok? E aí o seguinte, bom, o Jacob, nessa entrevista de 2017, ele cita um livro muito importante que é um livro que tem os conceitos básicos da harmonia negativa. Esse livro se chama A Theory of Harmony de um teórico chamado Ernest Levy. Tudo bem? A Theory of Harmony do Ernest Levy. Então, nesse livro, ele cita os conceitos básicos da harmonia negativa. Nesse livro, não tem absolutamente nada sobre assim, sobre a harmonia negativa especificamente. Ou seja, no livro todo, o Levy não cita nenhuma vez o termo harmonia negativa. Porém, ele dá os conceitos básicos que se desenvolveram para se formar a harmonia negativa. Esse livro, ele é de 1800 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente se é alguma coisa, acho que é 45. não tenho certeza, tá? Mas é de 1800 e alguma coisa. E a partir desses conceitos básicos mostrados no A Theory of Harmony é que se desenvolveu se desenvolveu a harmonia negativa. Ok? O Jacob, ele aprendeu a harmonia negativa com um saxofonista chamado Barakshmu. É isso mesmo. Barakshmu. E o Barakshmu, por sua vez, aprendeu com um outro saxofonista chamado Steve Coleman. O Steve Coleman, ele pensava na harmonia negativa, na verdade, ele não pensava na harmonia negativa especificamente, ele não pensava harmonicamente. Ele pensava mais num conceito melódico. Ele utilizava os conceitos do Ernst Levy pensando melodicamente. Ok? Isso que é interessante. Bom, então vamos lá. Vamos ver como é que estão os comentários aqui antes de seguir. Ok? O que nós temos aqui? Escreve o nome dele aí pra nós. Escrevo. Quem está falando aqui é o Gabriel. Vou escrever aqui, Gabriel. Olha só. O nome do livro é esse aqui. A Sea of Harmony do Ernst Levy. Ok? É isso aí. Bom, pessoal. Beleza? Isso. O Robson colocou aí pra mim. O que mais? O que mais? Menino dos Olhos do Chris Jones. É verdade. É verdade. Estudei muitas coisas dele. Recomendo. Não sei se você já olhou. Como é que é o nome? Harrison. É isso mesmo? Harrison. Acertei? Ou Harrison? E do Robson. Robson, recomendo vocês estudarem o John Lee também. O John Lee é o músico no qual o Jacob deu a entrevista de 2017. O John Lee faz muita transcrição do Jacob. Então, se você procurar no YouTube Jacob Coolier Transcription vai cair com certeza no John Lee. Tá bom? Ele faz muita transcrição dele. E é muito legal estudar essas transcrições. Ok? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Beleza? Seguindo. Bom, então vamos lá para o conceito que está no Ernst Levy. Ok? Acompanhe ele também. Estudo as transcrições dele. É uma aula de arranjo. Viu, cara? É uma aula de arranjo. De harmonização. Vale muito a pena. Vamos lá. Então vamos para os conceitos do Ernst Levy. Beleza? Deixa eu ir aqui. Ok. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês o meu quadro. Tá. Está aparecendo o quadro. Todo mundo vendo o quadro. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Falando sobre os conceitos importantes que tem no livro do Ernst Levy. O Ernst Levy começa falando sobre a série harmônica. Ok? A série harmônica é aquela série que a gente conhece. Já estudou a série harmônica. Para quem não conhece, é muito simples. A série harmônica nada mais é do que um conjunto de sons que estão juntos, que formam parte de um som fundamental. Ou seja, se você toca, por exemplo, uma nota dó, o som desse dó não é formado somente pelo som desse dó. É formado também por um conjunto de sons dados pelos sons harmônicos. então seria isso aqui. Por exemplo, se eu pego a série harmônica de dó, ou seja, eu vou tocar um dó seria isso aqui. Se eu tocar um dó lá no grave, ok? Bem aqui. Eu toco esse dó. Beleza? Isso aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Está saindo, acho que está saindo para vocês. se eu toco esse dó. O som desse dó é produzido pelo som do dó e mais uma série de notas, ok? Que são o seguinte, dó, depois esse dó oitava acima, depois esse sol aqui, depois, vou passar para a clave de sol, esse dó, mi, sol, si bemol, e aí vai embora. Dó, ré, mi, fá sustenido, etc. Ok? Então, isso aqui é a série harmônica do som fundamental ou som gerador dó. Beleza? Então, na hora que a gente toca um dó aqui, tem todas essas notas e mais. Ok? Claro, os primeiros sons harmônicos eles são mais audíveis. Ok? Então, esse dó aqui, esse sol, esse dó, a gente consegue ouvir muito mais do que esses, os próximos aqui. Tá bom? Bom, e o que acontece? Essa série harmônica que o Levi chama de overtones, chamado de overtones. Ok? série dos overtones, dos harmônicos ascendentes. Tudo bem? Então, essa série harmônica dos overtones é a série natural, que está presente na natureza. Ela existe no mundo desde que o mundo é mundo, entende? Ou seja, não foi inventado pelo homem. Ela simplesmente existe na natureza. E essa série harmônica, ela é a base de toda construção musical do mundo, da música ocidental principalmente. Ok? Ou seja, toda a teoria musical, toda a nossa construção teórica está baseada basicamente nessa série harmônica. Ok? Então, há muito tempo se estuda essa série harmônica para se explicar as propriedades físicas da música. Ok? Então, por exemplo, essa quinta justa aqui, essa quinta que aparece aqui, é o primeiro som diferente que nós temos na série harmônica. E como consequência, ela é muito audível. E como consequência disso, ela foi usada como base da grande maioria das escalas musicais, das culturas musicais do mundo todo. Ok? Outra coisa interessante, daqui para cá, deixa eu mudar a cor aqui, daqui para cá, do primeiro harmônico para o segundo, nós temos uma oitava justa. Do segundo para o terceiro, nós temos uma quinta justa. Do terceiro para o quarto, nós temos uma quarta justa. E assim por diante, terça maior. Aqui é terça menor. Outra terça menor. Segunda maior. maior. Segunda maior. E assim por diante. Segunda maior. Ok? Então, o que acontece? Esses sons harmônicos, esses primeiros sons harmônicos, que são mais audíveis, são justamente os intervalos justos, que são os intervalos, os intervalos justos são justamente os intervalos consonantes. Ok? E o restante são justamente os intervalos dissonantes. Terça maior, segunda maior, e nós temos a sexta maior, que é uma inversão da terça menor, e nós temos a sétima maior, que seria uma inversão da segunda menor. A segunda menor vai acontecer bem aqui. Nós temos um sol aqui, segunda menor. A inversão dela dá justamente uma sétima maior. Tá bom? E aí nós temos os intervalos justos e maiores. Os justos, que são os primeiros harmônicos, que são os consonantes. Tudo bem? naturalmente, a gente entende esses intervalos como sendo mais consonantes. E os outros mais dissonantes. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para eu continuar com a explicação. Aqui, aqui também. Aqui, 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 aqui. Vou deixar essa estrutura aqui embaixo, porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Ok? Então, vou deixar bem aqui a estrutura em verde. Acho que dá para ver. Então, seria oitava justa, quinta justa, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, quarta justa, terça maior, terça menor, terça menor, segunda maior, etc. Tudo bem? Outra coisa interessante sobre as overtones é que como ela é natural para a gente, como a gente está acostumado com essas overtones, porque ela faz parte da natureza, o nosso pensamento também é de baixo para cima. Ou seja, a gente monta a escala como? De baixo para cima, como nas overtones. a gente monta acordes como? De baixo para cima, como nas overtones, tudo bem? Até para calcular intervalo, a gente até calcula intervalo para baixo, mas o mais natural para a gente é o quê? De baixo para cima. Ou seja, se eu peço, por exemplo, a sexta menor de dó, você pode até demorar um pouquinho, mas a sexta menor de dó, você vai saber se vai chegar em lá bemol mais rapidamente do que se eu perguntasse assim, qual é a sexta menor descendente de lá bemol? Até você chegar no dó, você ia demorar muito mais tempo do que você calcular para cima. Ou seja, até o cálculo de intervalo para a gente mais natural é para cima. Beleza? Então isso molda, na verdade, todo o nosso pensamento musical, toda a nossa cultura musical, ou seja, o fato da gente ter essa quinta justa, essa quinta justa, pedir resolução no primeiro grau, aquilo que a gente tem na harmonia funcional, na música tonal, do quinto grau, pedir o primeiro grau, isso tudo é dado pelas overtones. Beleza? Todo mundo entendeu até aí? Pessoal, coloquem no comentário, tudo tranquilo até aí? 1985, isso, obrigado, 1985, estava confundindo 1895, não é não? 1985, quem mais? Quem mais? Quem mais? Ok, todo mundo entendido até aí? Tranquilo, maravilha, bom, então vamos lá, uma coisa é o seguinte, vou ajustar minha câmera aqui, pronto, uma coisa importante é o seguinte, pessoal, no livro, no livro, o Ernst Levy, ele questiona uma coisa, vem comigo, presta atenção no que eu estou falando aqui, muita atenção, ok? Ele questiona o seguinte, que esse terceiro harmônico aqui, é a quinta, tudo bem? Ela é a quinta, muito importante na construção da música ocidental, ok? Ele faz o seguinte, ele fala também o seguinte, aqui, entre o quarto, o quinto e o sexto harmônicos, nós temos o que? Uma tríade, nós temos uma tríade maior, muito importante na construção da música ocidental, porém, vem comigo, porém, nós não temos na série harmônica dos overtones, nós não temos o quarto grau, que no caso do dó seria o fá, nós não temos aqui o quarto grau, que também é muito importante no desenvolvimento da música ocidental, ok, pessoal, nós não temos o fá natural aqui, e da mesma forma, nós não temos uma tríade menor, com a mesma importância que nós temos essa tríade maior aqui, nós não temos essa tríade menor com a mesma importância aqui, e a tríade menor também é muito importante para o desenvolvimento da música ocidental, beleza? E aí, o que ele fala? Ele fala o seguinte, bom, uma coisa que a gente está ignorando aqui é a gravidade, porque a gravidade, ela é uma das forças mais naturais que a gente tem, ela pertence à natureza, faz parte do nosso mundo desde sempre, então, é uma das forças mais naturais que a gente tem, e a gente pode usar, pensando na gravidade, no mesmo sentido da gravidade, utilizar uma série harmônica descendente para baixo, como se fosse gravitacionalmente oposta, tudo bem? Então, pensando dessa maneira, ele constrói uma série harmônica hipotética, claro, hipotética porque ela não existe na natureza, ok? então, ele constrói uma série harmônica invertida de cima para baixo com os mesmos intervalos das overtones da série harmônica ascendente, ok? Então, ficaria o seguinte, acompanha aí, ó, vou começar para a clave de sol porque eu vou começar lá em cima, tá bom? Então, eu vou pegar a partir desse dó, esse dó aqui, e aí eu vou construir através desses mesmos intervalos aqui, vou construir a série harmônica descendente, ok? Então, o primeiro intervalo aqui, ó, do primeiro para o segundo harmônico é de oitava, então, se eu descer uma oitava, eu estou no dó, eu vou cair para esse dó aqui, ó, ok? Caio para esse dó. O próximo intervalo que acontece aqui em cima nas overtones é a quinta justa, se eu descer uma quinta a partir do dó, é, eu caio no fá, ok? Caio no fá. Aqui, próximo intervalo, quarta justa, do terceiro para o quarto harmônico, então, se eu descer uma parte justa a partir de fá, eu volto para o dó, ok? Volto para o dó. Aqui, próximo intervalo, terça maior, então, de dó, terça maior de dó descendente seria lá bemol, vou mudar de clave aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento, mudar aqui para a clave de fá, então, seria lá bemol, lá bemol, ok? Próximo intervalo, terça menor, então, lá bemol, terça menor, eu caio em fá, eu caio aqui em fá, mais uma terça menor, eu caio aqui no ré, e assim por diante, tudo bem? Então, essa série aqui, essa série aqui, ele chama de undertones, opa, errei, undertones, os undertones, tudo bem? Então, os overtones são a série harmônica dos, dos, da, a série harmônica dos ascendentes, tudo bem? Dos sons harmônicos ascendentes, e os undertones seria o contrário, seria a série harmônica dos, dos sons harmônicos descendentes, tudo bem? onde essa nota aqui é a chamada, é o chamado som gerador, tudo bem? Ou som fundamental, a mesma coisa aqui, esse dó é o nosso som gerador, ou seja, a partir dele é que está se construindo essa, esses undertones. E aí é o seguinte, o que que tem de interessante aqui, pessoal? É o seguinte, que aqui, exatamente no terceiro som harmônico, exatamente como acontece aqui, a gente tem a quarta, que é o fá natural, ou seja, o quarto grau, ele aparece no mesmo pé de igualdade que esse quinto grau aparece nos overtones. E da mesma forma, se eu pegar aqui o quarto, o quinto e o sexto sons harmônicos, que é isso aqui, o que que eu tenho? Dó, lá bemol e fá. Isso seria uma tríade menor. Ok? Pensando de baixo para cima, fá, lá bemol e dó. Ok? Uma tríade menor. Ou seja, nós temos uma tríade menor no mesmo pé de igualdade que acontece aqui, a tríade maior aqui em cima. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando aqui? Todo mundo me acompanhando? Beleza, pessoal? Coloca aí para mim. Todo mundo me acompanhando junto comigo? Maravilha. Deixa eu só pegar uma água aqui. Espera aí rapidinho, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Bom, todo mundo me acompanhando? Tudo certo? Yes, ok, sim, ok. Maravilha. Então vamos seguir. Seguindo ainda na teoria do Levy. Tudo bem? Bom, então vamos separar, agora nós vamos separar essas duas tríades que nós achamos. Essa tríade aqui do overtones overtones e a tríade do undertones. Uma coisa importante é que o overtones e o undertones foram gerados a partir do mesmo som gerador, que é o dó. Tudo bem? Mesmo som gerador. Então vamos lá. Separando essas duas tríades aqui, o que é que nós temos? Espera aí. Isso. Obrigado. Vamos lá. Separando as duas tríades. Vamos lá. Então, no overtones nós tínhamos o seguinte. Foi gerada exatamente essa tríade aqui, dó, mi e sol. Isso no overtones. Over, ok? Já no undertones foi gerada essa aqui. Dó, lá, bemol e fá. Isso aqui no under. Na série descendente. Tudo bem? Ou seja, aqui foi pensado nesse sentido. De baixo para cima. E aqui, de cima para baixo. Aqui, o seguinte, nós temos o som gerador do overtones foi o dó. Esse é o som gerador. Ou seja, essa tríade foi gerada a partir do dó. para cima. E no undertones nós temos esse dó aqui como som gerador. Ou seja, nós temos o mesmo som gerador. Tudo bem? O mesmo som gerador. E aí, as tríades para cima e tríade para baixo. Maravilha. Ok. Bom, é o seguinte. O Ernst Levy fala de um outro problema muito grave que a gente tem aqui. Que é o seguinte. é a nossa incapacidade de perceber de ouvir um acorde de cima para baixo. A gente não consegue fazer isso. Ok? Ou seja, se eu toco esse acorde aqui, você não vai conseguir entender esse acorde como um acorde de dó. Tudo bem? A gente não consegue entender esse acorde como um acorde de dó. Ou seja, se eu tocar aqui para você, está saindo para vocês aí, né? Esse acorde não tem como eu dizer que esse acorde é um acorde de dó. A gente não ouve isso aqui como um acorde de dó. Beleza? Então, isso é um grande problema. A gente não conseguia entender os dois aqui como tendo a mesma fundamental. Ou seja, os dois têm o mesmo som gerador. Mas, para a gente, eles têm fundamentais diferentes. Ou seja, aqui, o som gerador coincide com a fundamental. O som gerador é o dó e a gente entende a fundamental como sendo dó. Ou seja, esse acorde aqui é um acorde de dó maior. Sem problema. Tudo bem? Agora, aqui, nós temos o som gerador como sendo dó, porém, esse dó não é entendido como sendo a fundamental. A gente entende a fundamental como sendo fá, como sendo um acorde de fá menor. Qual que é a solução para isso? Ou seja, a ideia aqui é o seguinte, é que a gente consiga entender os dois com a mesma fundamental. Beleza? Ou seja, eles vão ter som geradores diferentes. Som geradores diferentes, porém, a mesma fundamental. Essa é a ideia. Ok? Tanto a tríade do overtones quanto o undertones tem que ter a mesma fundamental. Como que a gente vai fazer isso? muito simples. Existe uma relação entre a quinta, ou seja, do dó para o sol e aqui do fá para o dó. Ok? Como que a gente faz para os dois serem entendidos com a mesma fundamental? É simplesmente eu começar pela quinta do overtones. Ou seja, o overtones está aqui, dó, mi e sol. Se eu começo o undertones pela quinta, a quinta do overtones é o sol. É essa aqui, ó. É o sol. Tudo bem? E aí, o que eu vou ter com isso? Eu vou ter um acorde, esse acorde aqui, sendo gerado no undertones. Beleza? Eu vou ter esse acorde aqui. Ou seja, eles vão ter som geradores diferentes, ou seja, aqui o som gerador é dó e o som gerador aqui é sol. porém os dois têm a mesma fundamental. A gente entende os dois com a mesma fundamental. Beleza? Para comprovar isso, vou gerar aqui o undertones a partir do sol. Então, se eu pegar aqui o sol como som gerador, eu vou ter o seguinte. Bom, o primeiro intervalo é de oitava. Então, sol, eu venho para o sol. Tudo bem? O próximo intervalo é de quinta. Então, eu vou para o dó. vou colocar aqui em clave de fá. Vou para o dó. Ok? O próximo intervalo é de quarta. Então, eu volto para o sol. Ok? Deixa eu fazer isso mesmo. Quinta justa, oitava, quinta justa descendente, quarta justa descendente. Volta para o sol. Exatamente. Se eu pego agora terça maior, que é o próximo intervalo, eu caio no mi bemol. Próximo intervalo seria terça menor, eu vou para o dó. Tudo bem? E segue aqui. Ok? Então, aqui, eu já tenho a tríade menor, que é exatamente essa tríade que eu coloquei aqui. Beleza? Ou seja, moral da história, e é um dos grandes erros de aulas de harmonia negativa. Moral da história, o mundo negativo funciona a partir do quinto grau do positivo. De novo, o mundo negativo funciona a partir do quinto grau do positivo. Ok? Beleza? Entendido até aí? Todo mundo me acompanhando, pessoal? Beleza? Coloquem nos comentários. Tudo certo? Tudo certo? Para a gente poder seguir, quero saber se vocês estão comigo. Está todo mundo me acompanhando. Ok? O vídeo está legal para vocês? Outra coisa, gente. O vídeo está legal para vocês? O áudio está legal? Está tudo ok? Está saindo aí direitinho? Me confirme aí também no chat. Ok? Está travando o vídeo? Está travando o áudio? Está tudo certo. Tiago Andrade? Top. Beleza. Tudo ok. Maravilha. Bom, pessoal. Então, seguindo. Vamos lá. Seguindo com a teoria. Ok? Então, como eu disse, o mundo negativo, ele é construído a partir do quinto grau do positivo. Tá bom? E aí a ideia, a ideia a partir disso é o seguinte. Bom, até aí é onde é apresentado pelo Ernst Levy. Ele apresenta mais coisas, mas o que interessa para a gente seria isso aqui. Ok? Então, a partir dessa ideia do undertones, dos overtones, é o seguinte. Bom, se a gente pode inverter a série harmônica, a série harmônica nada mais é do que a inversão de intervalos. Inversão de intervalos que eu estou falando é o seguinte. Se eu tenho oitava para cá, eu faço oitava para cá. Se eu tenho quinta justa para cá, eu faço quinta justa para cá. Ou seja, eu estou fazendo o espelhamento dos intervalos. Tudo bem? Então, a ideia da harmonia negativa é o seguinte. Se eu posso inverter intervalos nesse sentido, de passar para o lado oposto, eu poderia inverter acordes. eu poderia inverter escalas. Ok? Poderia fazer a inversão da música completa. Tá bom? Então, a primeira ideia que eu quero passar para vocês é na inversão de escalas. Se a gente inverter escalas, a gente constrói melodias negativas. Beleza? Como que a gente faz melodias negativas? Vamos lá. Bom, como vocês sabem, vamos lá, como vocês... Vamos pegar a partir do dó, que é o mais tranquilo. Como vocês sabem, dó maior seria isso aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Ok? E como vocês sabem também, nós temos aqui tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso não é novidade para ninguém. Espero. Tudo bem? Bom, e aí é o seguinte. Nós vamos construir, então... Essa aqui é a escala de dó maior. Nós vamos construir, então, a escala de dó maior negativo. Como que a gente faz a escala de dó maior negativo? Primeira coisa que eu já falei para vocês algumas vezes. O mundo negativo, ele é construído a partir do quinto grau do positivo. Beleza? Então, olha só. Qual é o quinto grau de dó maior? É o sol. Então, eu vou ter esse sol como som gerador da minha escala negativa. Beleza? Então, eu vou começar a partir de sol. Ele é o som gerador. Eu vou explicar daqui a pouco que não é correto eu pensar nesse sol como sendo a tônica da coisa. Tudo bem? Ele não é a tônica. Ele é simplesmente o som gerador. Uma nota a partir da qual eu estou construindo a minha escala. Beleza? Então, vamos lá. Esse sol é o meu som gerador. E eu vou construir o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom para baixo. Então, eu teria sol, um tom para baixo. Eu caio em fá. Mais um tom para baixo. Eu caio em mi bemol. Um semitom. Eu caio em ré. Agora, um tom. Dó. Mais um tom. Si bemol. Mais um tom. Lá bemol. E, finalmente, um semitom que eu caio no sol. Tudo bem? Então, da mesma forma que acontece aqui na escala maior positiva, aqui é o primeiro grau, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto grau, sétimo grau e o oitavo grau, ou o primeiro grau. Tudo bem? Uma coisa muito importante que o Ernst Levy fala também, no livro dele, é um conceito chamado polaridade. A polaridade é o seguinte, a polaridade define que os graus 1, 3 e 5 são estáveis, são de repouso, e eles funcionam como um centro gravitacional para as outras notas, ok? Então, esse primeiro grau aqui seria um grau, deixa eu colocar em outro grau, deixa eu colocar em outro grau aqui para ficar melhor, colocar em verde de novo. Então, esse grau aqui, esse primeiro grau, ele é um grau estável, o terceiro também estável, e o quinto também, consequentemente o oitavo também, tudo bem? E aí, eles funcionam como um centro gravitacional para as outras notas, ou seja, uma espécie de, eles funcionam como um repouso para as outras notas, tá bom? As outras notas são chamadas notas instáveis, de movimento, então aqui é nota instável, nota instável, instável, instável. E aí, funciona da seguinte maneira, esse sétimo grau aqui é a sensível da escala, a função dela é repousar no primeiro, tudo bem? Fazendo, estou em dó maior, fazendo, ok? Vou colocar um fone aqui, porque eu não consigo ouvir direito o piano. Então, estou em dó maior, e faço, sétimo grau, o primeiro grau, ok? O sexto grau, ele tem uma tendência de ir para o quinto. Estou em dó maior, fazendo, o fá tem uma tendência de ir para o terceiro. E o segundo grau aqui, ele tem uma tendência dupla, ele pode ir para o terceiro, ou para o primeiro. Ou então, tudo bem, pessoal? Então, esse é o conceito da polaridade. E esse mesmo conceito pode ser aplicado na escala negativa. Funciona exatamente igual, ou seja, o sétimo grau, esse sétimo grau, esse sétimo grau, esse lá bemol, ele é a sensível da negativa. Então, ele resolve aqui, no um, ok? Ele é a sensível da negativa. Esse sexto grau aqui, tem a tendência de ir para o quinto. Esse quarto grau aqui, tem a tendência de ir para o terceiro. E esse segundo grau também tem movimento duplo, para cima ou para baixo, beleza? Então, escala positiva, a escala negativa. Ok? Então, aqui seria o positivo, e aqui embaixo, o negativo. Então, por que é importante essa polaridade, gente? Porque ela explica o seguinte, que eu posso negativar qualquer melodia. Por quê? Porque as funções permanecem as mesmas. Ou seja, aqui, a sensível, na positiva, a sensível vai para o primeiro grau. Na negativa, a sensível continua indo para o primeiro grau, só que em movimento oposto. Na positiva, esse sexto grau aqui, vai para o quinto. Na negativa, o sexto grau também vai para o quinto. Ou seja, o movimento das notas é exatamente o mesmo. Isso possibilita eu negativar qualquer melodia, permanecendo com as mesmas funções, ok? As funções melódicas. Beleza, pessoal? Não está ouvindo o piano? O piano... Nada? Ouvir o piano, não? Nada do piano? Nada do piano? Vitor? Está ouvindo o piano aí? Coloca aí para mim. Tudo certo, pessoal? Aqui, ok. Estou ouvindo. Oh, maravilha. Beleza. Estou ouvindo normal. Que bom. Ok. Obrigado, pessoal. Então, vamos seguir. Bom, então é o seguinte. A melodia negativa... A melodia negativa nada mais é do que você substituir o grau positivo pelo grau negativo. É só isso. Tudo bem? Então, por exemplo, olha só. Vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês verem. Não, vou colocar aqui em preto. Ai, não. Peraí, peraí. Aqui, beleza. Então, é o seguinte. Bom, por exemplo, se eu pego essa música aqui, todo mundo conhece. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui. Bom, pessoal do Solfejo, que música é essa? Pessoal do Solfejo, que música é essa? Isso, muito bem. Tiago, atirei o pó no gato. Maravilha. Aí, o que acontece? Bom, para negativar uma melodia, a gente pode simplesmente analisar os graus da melodia em relação ao tom positivo e pegar o seu equivalente. Tudo bem? Então, é o seguinte. Olha só. De acordo com isso aqui que a gente fez, a negativação da escala seria o seguinte. Então, olha só. No positivo, nós teríamos em dó maior, né? Seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. No negativo, aqui seria primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, ok? O equivalente aqui, de acordo com essa escala negativa, seria o seguinte. Vou colocar em vermelho aqui. Seria Sol, fá, mi bemol, ré, dó, si bemol e lá bemol, ok? Então, é só você analisar os graus e passar para o negativo. Então, aqui, em dó maior, isso aqui é o quinto grau. Isso aqui é o quarto, terceiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 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 sexto, quinto, quarto, 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 ok? Quinto, quarto, terceiro. E aí, a gente faz a equivalência. Simples assim. Então, seria quinto grau do negativo. Quem é? É o dó. Beleza? Então, nós vamos começar pelo dó. Tanto faz o dó de baixo, o dó de cima. Pode ser esse dó aqui, o dó três, pode ser o dó quatro. Tanto faz, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar por esse dó aqui. Vou começar pelo dó quatro, ok? Aí, depois, é o quarto grau, que seria o ré. Terceiro grau, que é o mi bemol. Segundo grau. Segundo grau, que é... Opa, desculpa. É dó, que é o quinto grau. Ré, isso mesmo. Aqui é o fá. Fá. Isso. Segundo grau, fá. Depois, volta para o terceiro, ou seja, mi bemol. Já tem o bemol aqui, não precisa escrever de novo, ok? Vale para esse aqui também. Depois, vem para o quarto grau, que é o ré. Ou seja, o fá se transforma em ré. Ok? Quinto grau. Quinto grau vai para o dó. Dó, dó, dó. Depois, sexto grau, que é o si bemol. Si bemol. Depois, volta para o quinto grau. Dó. Ok? Depois, quarto grau. É o fá aqui, vira ré. Então, vira ré. Ré, ré, ré. Quinto grau, que é o dó. Então, aqui, ré, 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 dó. Volta para o quarto grau, que é o ré. E depois, o mi, que vira mi bemol. E segue o barco. Tudo bem? Então, o que seria positivo? O positivo. Ok? Isso é o positivo. Beleza? Então, esse positivo vai se transformar nesse negativo. Ok? Transformando a tirepola no gato no positivo para o negativo. Beleza? Ré, remecei a madeira no felino. Gostei. Essa foi boa, Carlos. Tudo bem, gente? Até aí? Negativação de harmonia... De harmonia não. De melodias. Ainda estamos em negativação de melodias. Ok? Bom... Ah, sim. Esqueci de falar o seguinte. Por que que isso aqui, o som gerador é sol? Por que que isso aqui é dó negativo? Ele não é sol negativo. Ele é dó negativo. Por quê? Porque se eu montar aqui o acorde, isso tem a ver com o acorde. Tudo bem? E com o entendimento dessa nota aqui. A gente entende essa nota como sendo a tônica. Beleza? Quando eu monto a estrutura do acorde aqui, eu tenho sol. A terça seria mi bemol. E a quinta seria dó. Agora, lembra da nossa incapacidade de entender o acorde de cima e baixo? A gente entende o acorde de baixo para cima. Então, esse acorde para a gente vira um dó menor. Então, a gente entende essa escala como tendo o dó como sendo a tônica. E não o sol. O sol é o som gerador. Tudo bem? Beleza? Então, da mesma forma aqui. Na hora que a gente toca essa melodia do atire para um gato positivo, a gente não entende o sol como sendo a tônica do negativo. Ele é simplesmente o som gerador. A gente entende o dó como sendo... A gente continua entendendo o dó como sendo a tônica. Beleza? A mesma tônica do positivo, tá? Essa é a ideia. Bom, é a mesma coisa. Jaime, é a mesma coisa. Você analisa os graus da música positiva e você faz o correspondente negativo. Agora, é claro, nós estamos fazendo em dó maior, ok? Se eu estiver em outra tonalidade, eu tenho que construir uma outra escala negativa. Então, por exemplo... Mas a escala negativa é sempre construída a partir do quinto grau da positiva. Então, por exemplo, se a música está em fá maior, a escala negativa vai estar a partir de dó. Dó para baixo, ok? Se a música positiva está em ré maior, então a escala negativa é construída a partir do lá. Então, você começa o lá como som gerador lá para baixo. Se a música positiva está em si bemol maior, a negativa vai começar no fá, tudo bem? Ou seja, a escala negativa vai começar como som gerador no fá. E aí você faz o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom para baixo. Ok. Maravilha, pessoal. Então, olha só. Podemos seguir? Escreve para mim, escreve no chat. Podemos seguir? Como é que estamos? Podemos seguir? Podemos seguir? Vamos, vamos, vamos. Não, não tem nada a ver com o homônimo. Não está relacionado, não existe, acaba não existindo essa relação com o homônimo. Ok? Beleza, vamos seguir. Eu não vou fazer, Jaciane, eu não vou fazer uma live tão grande, não. Eu vou dar só os conceitos básicos da coisa, só para vocês entenderem o conceito básico, para vocês seguirem estudando, tudo bem? Não dá para a gente fazer o curso completo de harmonia negativa aqui. Ok? Senão, realmente, fica grande demais. A gente vai passar aqui várias horas. Tá bom? Bom, então vamos lá. Seguindo. Então, da mesma forma como a gente pode trabalhar com melodias negativas, a gente pode trabalhar com harmonias negativas. Como que a gente vai fazer isso? Bom, da seguinte forma. Construindo campos harmônicos negativos. Ou seja, de cima para baixo. Beleza? Então, por exemplo, se eu pego aqui o campo harmônico de dó maior. Então, nós temos aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si. Vou construir o campo harmônico tríade, tudo bem? Então, seria dó, mi, sol, ré, fá, lá, mi, sol, si, fá, lá, sol, si, ré, lá, dó, mi, si, ré, fá. Então, o campo harmônico tríade, como vocês já conhecem, seria dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e o si diminuto. Tríade, ok? Então, é o seguinte. A gente vai pegar exatamente a escala negativa e vamos construir os acordes a partir da escala negativa. Simples assim. Os acordes tríades, ok? Então, vamos lá. A negativa, lembra? Não pode esquecer esse detalhe. A negativa é construída a partir do quinto grau da positiva. Então, se eu estou em dó, eu vou construir a partir de sol. Eu faço tom, tom, semitom, tom, tom, semitom para baixo. Então, sol, fá, mi bemol, ré, dó, si bemol, lá bemol e o sol, tudo bem? Então, aqui, se eu for construir pensando de cima para baixo, ou seja, aqui é como se fosse, vou pensar como se fosse a fundamental, tudo bem? Então, se ele é fundamental, a terça seria o mi bemol, que está aqui, ó, mi bemol. E a quinta seria o dó, ok? Ele está aqui, ó. Então, seria sol, mi bemol e dó. Aqui é o primeiro grau, tudo bem? Primeiro grau. Aqui, o segundo grau a partir de fá seria fá, ré e si bemol. Então, seria fá, ré e si bemol. Mi bemol, mi bemol, dó e lá bemol. Então, seria isso aqui, ó. Ré, seria ré, si bemol e o sol. Ok? Eu estou construindo o campo harmônico a partir das notas diatônicas, as notas da escala negativa, beleza? Aqui, dó, lá bemol e fá. Si bemol, si bemol, sol e mi bemol. Então, aqui, lá bemol, fá e ré natural, beleza? Então, aqui, se eu for montar os acordes, aqui seria o seguinte, pensando de cima para baixo ainda. Então, nós temos aqui, o sol seria fundamental, o mi bemol seria a terça maior descendente, ok? E o dó seria a quinta justa. Então, fundamental, terça maior e quinta justa. Isso forma, então, um acorde maior, beleza? Se eu considero esse sol como sendo a fundamental do acorde, ele seria um sol maior. Só que, negativo. Sol maior negativo. Ou seja, fundamental, terça maior e quinta justa. De cima para baixo. Aqui, fundamental, terça menor e quinta justa. Esse ré é terça menor em relação a fá. Então, só o fá seria fundamental, o ré é terça menor, si bemol, quinta justa. Isso dá, então, um acorde de fá menor, só que negativo, ok? Fundamental, terça menor e quinta justa. Aqui no mi bemol, seria mi bemol, o dó, que é terça menor abaixo, e o lá bemol, que é quinta justa. Então, fundamental, terça menor e quinta justa. Isso forma, então, o mi bemol menor negativo, ok? Ré. Esse aqui seria um acorde de ré, fundamental, terça maior e quinta justa. Seria ré maior. Aqui, um acorde de dó, fundamental, terça maior e quinta justa. Seria um dó maior, negativo. Aqui, seria um acorde de si bemol, si bemol, terça menor e quinta justa. Si bemol menor, negativo. E aqui seria um lá bemol, terça menor e terça menor. Então, isso aqui dá um lá bemol diminuto, negativo, beleza? Então, seria primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor e sétimo grau diminuto, beleza? Ou seja, tudo negativo. Ou seja, teria a mesma estrutura do positivo. A estrutura do negativo seria a mesma no positivo. Só que, lembrando, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ouvir esse acorde de cima para baixo. O nosso pensamento é sempre de baixo para cima, beleza? Existe um nome específico para isso, que é chamada adaptação telúrica. Ou seja, essa aqui, essa cifragem se chama concepção absoluta. Ou seja, pensando exatamente como um acorde negativo. Concepção absoluta. E o pensamento de baixo para cima, que é o que a gente está acostumado a fazer, seria adaptação telúrica, ok? Então, pensando nesses acordes como adaptação telúrica, que é o que a gente está acostumado a fazer, e é o que a gente vai ouvir nesse acorde quando a gente tocar, a gente vai ouvir da seguinte maneira. Isso aqui vai soar um dó menor. Esse aqui vai soar um si bemol. Esse, lá bemol. Esse, sol menor. Fá menor. Mi bemol, maior. E ré, diminuto. É isso que a gente ouve na prática, beleza? Então, aqui, pensando como acorde negativo, seria a concepção absoluta do acorde. E isso aqui, que é o que a gente realmente ouve, é o que a gente está acostumado, é a adaptação telúrica, beleza? Então, da mesma forma como a gente fez na melodia, a gente pode fazer na harmonia, ou seja, fazer simplesmente a troca de um acorde pelo outro. Ou seja, o acorde de primeiro grau no positivo vira o primeiro grau negativo. O acorde de segundo grau do positivo vira o segundo grau negativo. Beleza? Então, seria isso aqui, ó. Fazendo essa, isso aqui, o positivo, o campo amônico do positivo com negativo, vou transformar numa tabelinha. Então, nós teríamos o seguinte. Do positivo, aqui, primeiro grau, segundo, terceiro, quatro, vou colocar a estrutura, porque a estrutura vai mudar, sexto e sétimo. Então, o primeiro grau vai ser, em dó maior, seria dó, ré menor, mi menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor, e si diminuto. Pensando tudo tríade. O negativo, por sua vez, já seria dó menor, ou seja, fazendo a transposição aqui, tudo bem? Do dó pro dó menor, ré menor viraria si bemol, mi menor viraria lá bemol, e assim por diante. Então, seria o primeiro grau vira dó menor, o segundo grau vira si bemol maior, o terceiro grau viraria lá bemol maior, o quarto grau, sol menor, o quinto grau, fá menor, o sexto grau, mi bemol, e o sétimo grau, ré diminuto. Isso seria a transposição do positivo pro negativo. Perceba uma coisa interessante. O acorde maior, no negativo, ele vira menor. O acorde menor vira maior. Já o acorde diminuto permanece como diminuto. Beleza? Então, existe essa equivalência, essa comparação aí entre o positivo e o negativo. O positivo maior vira negativo menor, o positivo menor vira negativo maior. Diminuto continua diminuto. Beleza? Sendo assim, vamos voltar pra nossa musiquinha aqui. Nós só tirei o pão no gato, ok? Sendo assim, ou seja, pensando harmonicamente aqui, eu teria o seguinte. Aqui, vou colocar tudo como triage. Então, aqui seria sol, aqui seria dó maior, aqui seria sol, e aqui dó maior. Então, aqui, esse sol é o quinto grau. Isso aqui é primeiro. Tudo bem? Se eu for passar para o negativo, é muito simples. É só fazer a equivalência lá da nossa tabelinha. Tudo bem? Fazendo a equivalência da nossa tabelinha, o sol vira fá menor, e o dó vira dó menor, ok? Então, teríamos... Cadê? Está aqui. Então, teríamos o seguinte. Isso aqui seria fá menor, ou seja, o sol vira fá menor, e o dó vira dó menor. Fá menor, dó menor. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo, só um momentinho, pessoal, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês a música completa aqui, no maior e no menor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho isso aqui em algum lugar. Um momentinho. Um momentinho que a gente já volta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Um momento. Achei. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou passar o positivo para vocês, que vocês já conhecem. só um momentinho. Ok, ok. Acho que vai agora. Beleza. Vou soltar um pedaço para vocês, só para vocês me dizerem se está ouvindo. Vem. Só um pedacinho. Todo mundo ouviu esse pedacinho, esse trechinho do positivo? Atirei para um lugar do positivo. Todo mundo ouviu? Fala aí para mim se ouviram. Acabei de soltar. Beleza. Então, vou soltar aqui o positivo. Ouçam. Fala aí. Fala aí. Fala. Fala aí. Fala aí. Fala. Bom, esse é o positivo, terminou aqui, deixa eu passar o negativo, ok? Então negativo, já a melodia negativada com acorde negativado. Beleza? Só um momentinho. Ok, beleza, acho que vai. Bom, agora acorde, o negativo, melodia com acorde, tudo negativo, ok? Vamos lá. Todos ouviram? Esse é o atirei o pau no gato invertido, negativado, tudo bem? Como disse o Taniguchi, eu não lembro como é que foi que o Taniguchi falou aqui. Coloca de novo pra mim, se você estiver aí, Taniguchi. Como é que foi o nome que você deu? Bom, gente, olha só. Essa é a ideia principal da harmonia negativa, tudo bem? Construir o campo harmônico da escala negativa. Não pode esquecer que a escala negativa, ela começa no quinto grau. O som gerador dela é o quinto grau. Mas lembre-se que o som gerador dela é o quinto grau, mas a tônica, a gente tem a sensação de tônica, de ser a mesma da positiva, ok? Não muda, tá? Bom, já adiantando algumas perguntas que podem vir. Primeira coisa, a gente pode negativar outras escalas? Pode. Você pode negativar a escala que você quiser, tudo bem? Você pode negativar a escala que você quiser. Só pegar a mesma estrutura, pegar o quinto grau e fazer a mesma estrutura pra baixo. Tudo bem? Uma coisa interessante é o seguinte. Bom, não é correto pensar dessa maneira, não é correto pensar dessa maneira, mas se você analisar essa escala aqui, essa escala negativa, de baixo para cima, você vai ver que ela se equivale a um frígio, ok? Então se você olhar aqui, por exemplo, de baixo para cima, você vai ter sol, lá bemol, si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol. É equivalente a um frígio. Moral da história. Ora, esse aqui é o jônico, o positivo é o jônico. Então o jônico, é como se o jônico se transformasse no frígio. Não é exatamente correto pensar dessa maneira, tudo bem? Porque o sol, ele não é o centro tonal, ok? O sol não é o centro tonal. Então é interessante você desvincular o sol como centro tonal, você continuar pensando em dó, tá bom? Da mesma maneira, que eu lanço um desafio para vocês, da mesma maneira, nós temos o dórico. Opa, escrevi errado. O dórico. O dórico, ele permanece como sendo o dórico. Ou seja, é o que a gente chama de palíndromo musical. O que é palíndromo? Quem não sabe, é aquela palavra que a gente lê igual de frente para trás e de trás para frente. Tipo ovo. Ama. Ok? É... Socorram-me. Subi no ônibus em Marrocos. Tudo é igualzinho de trás para frente e de frente para trás, tá bom? Então é aquele palíndromo, tá? É... Da mesma maneira, você pode fazer relações com as outras... Com os outros modos, com as outras escalas modais. O mensolídio. Se eu pegar o mensolídio e negativar, ele vai virar o quê? Se eu pegar o lídio e negativar, ele vai virar o quê? Tudo bem? Ou seja, eu lanço esse desafio para vocês, beleza? De tentarem achar a equivalência do positivo e negativo em relação às escalas modais. Isso é bem... Não... É interessante para curiosidade, tá, gente? Mas isso não tem muita efetividade, de fato, na negatividade, tá bom? Na harmonia negativa. Bom, arremessei a madeira no felino. Isso, exatamente. Arremessei a madeira no felino. É essa a ideia. Vamos seguir. Outras coisas que, assim, não dá tempo de a gente passar tudo, mas outras coisas só para lançar a ideia para vocês, tudo bem? A gente pode negativar tétrades? Pode, tudo bem? Sem problema nenhum. Só que tem um pequeno probleminha quando a gente negativa tétrades, tá? Que é o seguinte, olha só. Vamos lá para a nossa negativação em tríades. Era isso aqui? Era isso aqui. Então vamos para a nossa negativação em tríades. O problema da gente negativar tétrades é o seguinte. Aqui nesse primeiro grau. Deixa eu pegar o primeiro grau aqui como exemplo. Então, nós tínhamos o sol, que seria a nossa fundamental negativa, digamos assim. O mi bemol é a terça, o dó seria a quinta. Se eu for colocar uma sétima, lembra? A tétrade precisa de sétima. Tétrade não é acorde com quatro sons. É um acorde com sétima, beleza? Um acorde pode ter quatro sons e não ser tétrade, tá bom? Então, se eu for acrescentar a sétima para transformar em tétrade, seria o lá bemol. Tá bem aqui, ó. Lá bemol, bem aqui na frente. Tudo bem? Lá bemol. Então, pensando teluricamente, ou seja, de baixo para cima, esse acorde aqui se transformou num lá bemol maior. Ou lá bemol com sétima maior, como queira. Tudo bem? Qual que é o problema? A gente mudou a fundamental. A gente deslocou a fundamental. Ou seja, aqui nós temos a fundamental como sendo dó. Aqui a fundamental é lá bemol. A gente deslocou a fundamental. Tudo bem? Então, isso pode acontecer. Isso fica interessante? Fica. Fica muito bom. Se você fizer as tétrades deslocando essa fundamental, o que acontece no segundo grau? Ah, no segundo grau vai acontecer isso. No terceiro grau vai acontecer isso. Ou seja, você vai ver que você vai ter um deslocamento da fundamental. Você vai sentir o lá bemol como sendo a tônica do seu negativo. Ok? Isso soou bem. Não tem problema. Soou bem. Só que pensando na harmonia negativa, a gente precisa permanecer com essa tríade básica. Dó, mi bemol e sol. Ok? A gente precisa permanecer com essa tríade básica. Ou seja, qual que é a moral da história? Tudo que acontecer a partir da nossa fundamental real, que é o dó, tudo que acontecer a partir do dó, a gente joga para cima. Ok? Então, esse acorde aqui, esse primeiro grau, ele não seria, na harmonia negativa, ele não seria lá bemol maior. Ele seria o seguinte. Vou colocar aqui do lado. A gente tem que permanecer com a nossa tríade básica. Dó, mi bemol e sol. E esse lá bemol que acontece lá embaixo, ele vai ter que ser jogado para cima. Lá bemol. E com isso a gente gera um acorde bem exótico. Mas que na harmonia negativa soa extremamente interessante, que é dó menor B6. Ok? O Jacob, inclusive, adora esse acorde. Tem várias buscas dele que você pega para analisar. Tem um acorde menor com B6. Tá bom? E B9, que vem de uma negativação de uma tensão, que eu não vou, não dá tempo de falar agora. Bom, é isso. Então a gente permanece com as fundamentais, desculpa, com as tríades básicas. Então, quando a gente faz a tétrade, isso aqui, o segundo grau, continua a ser si bemol, mas ele vai ser si bemol alguma coisa. Esse aqui, o terceiro grau, continua sendo lá bemol, mas ele vai ser lá bemol alguma coisa, porque a nota que vai surgir aqui embaixo, deixa eu colocar com outra cor, a nota que vai surgir aqui embaixo, por exemplo, nesse Fá aqui, vai ser um Sol. Ok? Então, na hora que a gente joga esse Sol para cima, ele vira um si bemol 6. Aqui no terceiro grau, a nota que vai gerar para baixo, como tétrade, é o Fá. Jogando esse Fá para cima, ele vira lá bemol 6. E assim por diante. Tudo bem? Então a gente vai gerar acordes... A gente vai acabar gerando acordes com sexta, tá? Todas as acordes vão ser sexta. Ou B6 ou 6. Mas o resultado vai ser sempre... Na hora que a gente pega essa nota e joga para cima, ela vai se transformar em 6. Tá bom? Ou B6 ou 6. Tudo bem? Então é possível negativar tétrades, sem problema nenhum. Ok? Outra coisa interessante, é possível negativar tensões? Também. Ou seja, se no positivo eu tenho uma nona, eu posso negativar essa nona, sem problema nenhum. Tá bom? Só que tudo que acontecer a partir daquela tríade básica, tudo que acontecer aqui a partir, joga para cima. Tudo bem? Ou seja, o que acontecer aqui para baixo, joga para cima. Tá bom? Outra coisa interessante é o seguinte. Bom, é interessante essa questão da gente negativar melodia e negativar harmonia. Isso soa interessante. Ou seja, é como se a gente tivesse tudo por uma música positiva se transformando em uma música negativa. Isso é legal para a gente comparar a sonoridade das duas músicas, para a gente ver como que a melodia se comporta num, como que a melodia se comporta no outro, como que a harmonia se comporta em uma coisa, como se comporta em outra. Mas, o que acontece? Bom, vou colocar aqui para vocês. Então, digamos que eu tenho aqui melodia positiva com harmonia positiva. Então, eu vou transformar essa melodia positiva em melodia negativa. E a harmonia positiva em harmonia negativa. Tudo bem? Então, se funciona aqui, aqui vai funcionar também. Tudo bem? Ou seja, se a melodia está de acordo com a harmonia no positivo, no negativo a melodia vai estar de acordo com a harmonia também. Igualzinho. Ok? Só que isso não é a função principal da harmonia negativa. Ok? A função principal da harmonia negativa é você utilizar a harmonia como um... como um recurso de harmonização. Beleza? Então, o interessante é quando você trabalha dessa maneira aqui. Quando você trabalha cruzado. Ou seja, pensando em melodias negativas em cima de harmonias positivas. Ou pensando em harmonias negativas em cima de melodias positivas. Isso é que é o mais interessante. Por exemplo, eu falei no começo dessa live que o Jacob aprendeu a harmonia negativa com o Barakshmul. E o Barakshmul aprendeu com o Steve Coleman. O Steve Coleman ele não pensava harmonicamente. Ele pensava melodicamente. Ele fazia melodias negativas em cima de harmonias positivas. Tudo bem? Só que, claro, para pensar dessa maneira a gente teria que entrar em conceitos de... de composição, de improvisação, de uma série de coisas que não cabem aqui agora. Tudo bem? Ou seja... Mas o mais interessante para vocês pensarem em relação à harmonia negativa é vocês pensarem dessa maneira aqui. Harmonia negativa em cima de melodias positivas. Tudo bem? E para isso você tem que olhar a melodia. Essa melodia aceita a sua negativação. Então, por exemplo, estou em dó maior. Aí aparece um sol. Ok? E aí esse sol no negativo ele vira um sol tríade. Ele vira um fá menor tríade. Então você vê se a melodia vai aceitar, se não vai. Tudo bem? Se aceitar você pode fazer essa troca. A melodia continua sendo positiva. Você não mexe na melodia. Ok? A melodia continua sendo positiva. Você vai negativar acordes. Ah, esse acorde aqui funciona... Vou transformar no negativo e funciona na negativação. Melodia aceita. Não gera choque de semitons. Choques muito fortes. Então você troca. Ok? O que mais para falar sobre isso? Bom, para quem trabalha com dominantes secundários, sub-5s, etc., é importante saber que um dominante ele se transforma em um acorde menor 6. ou seja, se eu tenho, por exemplo, sol 7 para dó, isso aqui vira fá menor... opa, fá menor 6 dó. Tudo bem? E aí, perceba o seguinte, que a estrutura do baixo permanece, só que em movimento oposto. Então, por exemplo, aqui eu tenho quinta justa descendente. Aqui eu vou ter quinta justa ascendente, ou seja, o movimento que vai acontecer no negativo, ele é o mesmo do positivo no sentido oposto. Se eu faço um dominante secundário, um ré 7, resolvendo aqui nesse sol, tudo bem? Ou seja, esse ré está resolvendo quinta justa abaixo do sol. Então, é só pensar quinta justa acima no fá, que seria, pensando resolução quinta justa acima, seria si bemol menor 6, ou seja, dominante vira menor 6. Então, aqui é do ré para o sol, quinta justa abaixo. do si bemol para o fá, quinta justa acima. Ou seja, o movimento do baixo vai permanecer, porém, em sentido oposto. Outra coisa que acontece, por exemplo, no segundo cadencial, quando eu faço, por exemplo, menor, esse menor, ele vira um acorde maior 6. Então, por exemplo, se eu tenho ré menor, sol 7, dó, então, isso aqui vira fá menor 6, dó. ok? E aí, o que acontece? De ré para sol, eu tenho uma quinta justa descendente. Então, do 2 negativo para o 5 negativo, eu vou ter uma quinta justa também, só que ascendente. Então, seria si bemol 6. Tudo bem? Então, daqui é quinta justa descendente, descendente, aqui, quinta justa, ascendente. Quinta justa, descendente, quinta justa, ascendente. Tudo bem? Então, o movimento do baixo sempre continua igual. E se você olhar, por exemplo, do dó para o ré, o dó é o nosso centro, né? Então, do dó para o ré tem um tom, para cima. Do dó, do dó, do dó para o si bemol, nós temos um tom também, só que para baixo. Tudo bem? Eu estou permanecendo com o dó aqui, se eu fosse negativar esse dó, ele seria dó menor. Tudo bem? Eu estou permanecendo com o dó, só para a gente ter a mesma sensação de tônica. Só para a tônica ficar igual. Ok? Eu estou negativando os outros acordes, mas eu estou permanecendo com o dó. É interessante isso. A gente vai permanecer com o dó, sem mudar, para a gente ter a mesma sensação do positivo. Tá bom? Então, a gente vai ter caminhos iguais, movimentos de baixo iguais, mas com acordes diferentes. Ok? Está todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Beleza? Coloca no chat aí. Todo mundo acompanhando até aqui? O maravilha. Bom. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa importante. Como eu disse, não dá tempo de a gente falar sobre tudo, tá bom? Mas, as coisas mais importantes aqui para vocês. Ah, uma coisa importante também, existe uma coisa chamada eixo de transposição. transposição. Infelizmente, não dá para a gente desenvolver isso. Mas o que é o eixo de transposição? Ele divide, é um eixo que divide os dois mundos, o positivo e o negativo. E ele faz a relação de cada nota do positivo com o negativo. Ok? Isso facilita muito na hora que você pega melodias, vou negativar melodias, eu pego melodias que não são diatônicas, que são fora da escala do acorde. Então, se eu tenho o eixo de transposição, eu dou um olhar, estou em dó maior, por exemplo, aparece um lá bemol. Lá bemol está fora de dó maior, então eu pego o lá bemol, o lá bemol no positivo, através do eixo de transposição, ele se equivale à nota X, então é só substituir um pela outra. Tudo bem? Então, o eixo de transposição facilita muito para a gente fazer transposição, tanto melódica, se você quiser, quanto harmônica. Lembrando, o objetivo principal da harmonia negativa não é negativar melodias e negativar harmonia e fazer a música negativa, tudo bem? Na verdade, é o contrário, é você misturar positivo com negativo para você ter novas sinoridades, tudo bem? Então, com isso, você tem novos sons, você cria outras opções que não estão presentes em outras técnicas de harmonização, por exemplo. Ok? Então, por exemplo, esse caminho aqui de 2,5, transformando esse caminho de 2,5, você não vai ter em outros lugares, se você pode fazer dominantes estendidos, 5, do 5, do 5, do 5, você transforma cada dominante num menor 6 equivalente, tá bom? Isso é bem interessante. E se você, prestar atenção, pessoal, a harmonia negativa é como se fosse um caminho plagal, que é o caminho inverso da harmonia positiva, da música tonal, tudo bem? Porque o que é a música tonal? A base da música tonal é você ter o 5 resolvendo quinta justa abaixo, ou seja, o 5 do 1, 5 do 1, 5 do 1, 5 do 1, tudo bem? Isso é a base da harmonia tonal, da música tonal. E a negativação é o oposto disso. Ele soa como se fosse um movimento plagal. Por exemplo, se eu pego aqui esse exemplo que nós fizemos aqui, que está no quadro, o Fá, ele soa como se fosse quarto grau de Dó, como se fosse um movimento plagal para Dó. O Si bemol, ele soa como se fosse o quarto grau de Fá, como se fosse o plagal do Fá. Se eu estender isso, por exemplo, se eu colocar aqui La7, resolvendo em Ré, tudo bem? La7 resolvendo em Ré. Na hora que eu vou negativar esse La7, eu vou gerar um Mi bemol menor 6. E esse Mi bemol menor 6, ele vai soar como se fosse um quarto grau de Si bemol, como se fosse o plagal de Si bemol. Então, enquanto na harmonia tonal, na música tonal, a base é o 5 de 1, 5 do 5, 5 resolvendo quinta justa abaixo, no negativo é como se fosse 4 do 1, como se fosse o plagal do 1. No caso aqui, como eu estou trabalhando com dominantes, o dominante vira menor 6, então eu tenho o plagal menor, tá bom? O que mais? Bom, o eixo de transposição, não dá pra gente falar muito sobre ele aqui, mas o eixo de transposição é o que permite você transpor qualquer coisa, tá bom? Ele faz a relação entre as tonalidades, os dois mundos, tá? Só rapidinho aqui, por exemplo, em dó maior, existe vários pensamentos sobre o eixo de transposição, tá bom? Um deles é pensando em dividir as terças dos dois mundos, tá bom? Se eu pensar, por exemplo, no maior e no menor, deixa eu voltar aqui, não foi aqui, foi aqui, bom, a terça do positivo é o mi, a terça do negativo é o dó, isso pensando em dó, tudo bem? Isso pensando em dó, então a terça do positivo é o mi, a terça do negativo é o mi bemol, então, o meu eixo de transposição ele dividiria o mi com o mi bemol, a terça do positivo com a terça do negativo, e um faz relação com o outro, ou seja, se eu tenho o mi no positivo, esse mi vira mi bemol no negativo, se eu tenho o mi bemol no positivo, esse mi bemol vira mi no negativo, é sempre o inverso, tá bom? E aí, você faz a relação cromática, ou seja, mi, se eu subo um semitom, eu vou para o fá, mi bemol, se eu desço um semitom, eu vou para o ré, ou seja, o ré é equivalente ao fá, tudo bem? Ou seja, se eu tenho o fá no positivo, esse fá se transforma no ré no negativo, se eu tenho o ré no positivo, esse ré se transforma em fá no negativo, assim por diante, tá bom? Fá sustenido, subo mais um semitom, fá sustenido, ou só bemol, tanto faz, tá bom? Se eu descer um semitom aqui, eu vou para o ré bemol, ou dó sustenido, tanto faz, ok? Então existe uma equivalência aqui, subindo mais um, sol, o sol está relacionado com o dó, tudo bem? E assim por diante, eu vou fazendo a relação aqui de acordo com, subindo um semitom de acordo com a escala cromática, tá bom? Eu vou achando em relação a dó. Lembrando que nós estamos em dó maior positivo e quero fazer a relação com o dó maior negativo, então por isso que eu estou dividindo de mi para mi, mi para mi bemol, desculpa, tudo bem? Se eu tivesse em fá maior, por exemplo, então o meu eixo de transposição ia estar entre lá e lá bemol, lá bemol, tudo bem? Se eu tivesse em lá maior, tudo bem? Lá maior, então o meu eixo de transposição ia estar entre dó sustenido, que é a terça do positivo, e o dó natural, que é a terça do negativo. E aí é só fazer o resto da relação, tá bom? Na verdade, aqui tanto faz, pessoal, se é dó maior ou dó menor, a relação é a mesma. Tanto faz se é fá maior ou fá menor, a relação aqui é a mesma. Tanto faz se é lá maior ou lá menor, a relação aqui é a mesma, ok? Maravilha. Bom, vamos às perguntas, já chegamos a nove e trinta e três, já estamos com uma hora e meia de workshop. Vamos às perguntas? Pode ser, pessoal? O que que temos de perguntas aí? Vamos lá, coloquem suas perguntas aí pra mim, pessoal, vou lendo aqui e vou tentando responder já pra vocês. Levi, excelente, a sua maneira de aula, obrigado, Levi. Pedro Santiago, é algo mais quântico? Quântico é ótimo. Física quântica agora. As coisas são bem mais relativas. Sobre os acordes de empréstimo modal, mesmo pensamento, você está falando, Robson, você está falando que a harmonia negativa se equivale ao acorde de empréstimo modal? É isso? Seria isso? Me confirma aí, por favor. Pode fazer acorde, pode fazer negativo do que você quiser, Tiago, tá bom? Você pode negativar acordes maiores, acordes menores, acordes dominantes, acordes diminutos, só que o diminuto, tem uma coisa interessante, o diminuto, ele gera outro diminuto na hora que você negativa. então a negativação de um acorde diminuto tétrade, ele gera um outro acorde diminuto tétrade, só que o acorde diminuto no positivo, ele tem tantos caminhos diferentes, ele é um acorde tão camaleão, tão maleável, que na hora que você faz a negativação dele, você cai num movimento que já existe no positivo, tudo bem? Ou seja, a negativação de acordes tétrades diminutas não faz sentido, porque você cai num outro acorde diminuto, mas esse acorde diminuto ele faria sentido no positivo, entende? Se você fizer isso, experimenta fazer isso, pega um acorde diminuto e negativa ele, quando você negativar, você vai ver que o movimento acabou sendo igual, o movimento igual que você tem na música positiva, então não faz sentido, tá bom? Bom, eu acho que você deve estar falando, Robson, você deve estar falando, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, um Fá menor 6, esse Fá menor 6 equivale a um acorde de empréstimo modal, seria isso? Quarto grau menor. É isso? Me confirma aí, Robson. Gente, mais alguma dúvida sobre isso, sobre o que eu falei? Ou você está, ô Robson, você está falando da negativação de acorde de empréstimo modal? Porque você pode negativar qualquer coisa, tá? Ou seja, eu posso negativar acorde de empréstimo modal? Claro. Você pode negativar, posso negativar um dominante secundário? Claro. Você pode negativar um segundo cadencial secundário? Claro. Tudo bem? Você pode negativar um dominante sem função de dominante? Claro. Você pode negativar qualquer acorde do positivo, é negativável, digamos assim. Tudo bem? Isso. Então, acho que eu já respondi. Sub 5 invertido. Sub 5 invertido. Deixa eu ver aqui. Menor 6 equivale a um sub 5 invertido? Não entendi, Rodrigo. É quando você pega o sol 7, você, por exemplo, sol 7 para dó maior, que foi o meu exemplo. Sol 7 para dó maior, esse sol 7 vira um fá menor 6. Qual a relação que você tem desse fá menor 6 com o sub 5? em Robson, se puder me falar aí, ok? Não, Robson não, desculpa, Rodrigo, foi o Rodrigo que falou. Mas aproveitando, aproveitando, vou mandando as dúvidas aí, tudo bem, pessoal? Aproveitando que eu já falei alguma coisa sobre isso com o Robson, em relação aos empréstimos modais, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, bom, quando você tem sol 7, dó maior, tudo bem? Eu vou permanecer com dó maior para a gente ter a mesma sensação de tônica, tá? Então, permaneço com dó maior e esse sol 7, ele vira fá menor 6, permanecendo com a mesma relação de baixo. Quinta descendente, quinta ascendente. Dominante, vira menor 6, tudo bem? Então, esse quarto grau aqui, ele se equivale, se você prestar para olhar a atenção, ele se equivaleria a um acorde menor 6, acorde de empréstimo modal, vindo do quarto grau, da menor, tudo bem? Dó menor, ok? Só que não é correto pensar dessa maneira, por quê? Porque quando a gente está no empréstimo modal, o empréstimo modal ele substitui um acorde de mesmo grau, ou seja, pensando em dó maior, o acorde de empréstimo modal que substitui dó maior é dó menor. Ré menor, o acorde de empréstimo modal que substitui o ré menor seria ré meio diminuto. O mi menor, que é o terceiro grau, o acorde que substitui ele seria o mi bemol maior. Tudo bem? Fá maior, o acorde de empréstimo modal que substitui é o fá menor. E assim por diante, ou seja, o segundo grau substitui o segundo grau, o terceiro grau substitui o terceiro grau, e assim por diante. Ok? No negativo, a gente não acontece isso, porque se eu estou no sol 7, eu tenho o fá menor substituindo o sol 7. Mas no empréstimo modal, o fá menor substituía o fá maior, não o sol 7. Deu para entender? Esse mi bemol, por exemplo, aqui, ele seria o substituto do sexto grau, ou seja, se eu fizer dó, lá, dó, vou colocar em tríade aqui, dó, lá menor. Na hora que eu pego esse lá menor e substituo, nós temos o mi bemol. Só que o mi bemol aqui está substituindo o sexto grau, quando com o empréstimo modal ele substitui o terceiro. Ok? Entendido? Vamos lá, Tânio e Gusto, então essa relação prática principal é auxiliar a reharmonização, né? Assim, ele funciona para a reharmonização, ele funciona para a composição, tudo bem? Ele funciona para arranjos, ou seja, o outro, não quer dizer que você tenha que pensar na harmonia negativa, tirar isso aqui, não quer dizer que você tenha que pensar na harmonia negativa como a única técnica. Não é isso, a harmonia negativa é mais uma técnica. Então, além das outras técnicas que você tem, a harmonia negativa ela se soma a essas técnicas, tá bom? Gerando novos caminhos, novas sonoridades, novas possibilidades que você não tem nas outras técnicas. Ok? Entre atrasar, pode falar a principal diferença da harmonia positiva e negativa? Caramba! Daniel, agora você me pegou, porque aí eu já falei muita coisa sobre essa diferença. não é a diferença, é o principal pensamento, que é o fato de você... A harmonia negativa é o pensamento da positiva invertida. No outro plano, você pega a positiva e você inverte essa positiva gerando um espelhamento um do outro, tá bom? É um espelhamento de intervalos, na verdade, tá bom? E você tem a relação do primeiro grau do positivo com o primeiro grau do negativo e assim por diante. Isso, a negativação. Achei interessante, pois o acorde é o queno subcínculo. Eu não entendi isso aqui, Rodrigo. Desculpe, seria si bemol sete, é como se fosse mais ou menos semelhante ao si bemol sete, como se fosse um si bemol sete com baixo em fá, né? Pensando na negativação do sol sete. Por exemplo, lá bemol, como ficaria? Lá bemol maior. Bom, vamos lá. Seria o seguinte, vou pensar aqui, estou em dó maior, aí a gente faz lá bemol maior, ok? Lá bemol maior para dó. Tudo bem? Dó maior. Vou permanecer com dó maior para a gente continuar com o mesmo centro, tá bom? Aí a gente vai negativar esse lá bemol aqui. A gente pode fazer isso de diversas maneiras. A gente pode pensar no eixo de transposição, que foi o que eu falei lá embaixo, vou ver cadê, se eu acho aqui de novo o eixo de transposição, tá aqui. Então, através do eixo de transposição eu posso fazer isso aqui. Tudo bem? Ou seja, sol, eu estou em dó, então se eu estou em dó, eu sigo esse eixo de transposição, tá bom? então sol, um semitom acima seria lá bemol. Se eu desço aqui seria o si, então o lá bemol está ligado com o si. Então, se eu tenho lá bemol maior, lá bemol maior é formado, deixa eu colocar aqui, lá bemol maior é formado por lá bemol, dó, mi bemol e sol. Então, se eu for negativar isso pelo eixo de transposição, eu tenho lá bemol vira si, o dó vira sol, o dó aqui vira sol, o mi bemol vira mi natural e o sol vira dó. Já está tudo aqui, tudo bem? Pensando nisso aqui, eu tenho seria dó, lá bemol seria mi, si, sol, mi bemol e dó, ok? Aí o que acontece? A cria de básica, eu tenho que respeitar a cria de básica, a cria de básica é isso aqui, ó, mi, sol e si, e eu tenho que jogar esse dó para cima. Então, eu teria, na verdade seria, o pensamento seria mi, sol e si acrescido do dó. Então, eu teria um mi menor d6. Seria isso, tá bom? Ok. Você pode pensar isso de outras maneiras, por exemplo, existe, isso aqui é um eixo de transposição, existe outros eixos de transposição, tudo bem? Existe o eixo de transposição que divide a... divide o som gerador, ou seja, em dó maior, o som gerador é o dó. A negativa dele, o som gerador é o sol. Então, ele vai dividir o dó e o sol, ele tá entre o dó e o sol, aí você faz a mesma coisa, tá bom? Existe o eixo de transposição que também funciona em cima do ciclo das quintas, não dá tempo de passar aqui, mas é o eixo de transposição em cima do ciclo das quintas. Então, você pode usar o eixo de transposição que é esse aqui, que divide as terças, tudo bem? A terça do positivo com a terça do negativo, você tem o eixo de transposição que divide o som gerador, o som gerador do positivo com o som gerador do negativo, você tem o eixo de transposição relacionado ao ciclo das quintas, que não dá tempo de a gente passar aqui, tudo bem? Você pode fazer o seguinte também, deixa eu voltar lá. Você pode memorizar a equivalência de estruturas, ok? Então, por exemplo, o dominante, um dominante do positivo vira menor a seis no negativo. Um acorde menor no positivo vira um acorde maior seis, tudo bem? Um acorde maior, com o sétimo maior, ele vira um acorde menor bemol seis, tudo bem? Então, você pode memorizar a equivalência. Então, esse aqui, como ele é um acorde maior, ele vai virar um acorde menor seis, então eu sei que a estrutura dele vai ser menor bemol seis, ok? Menor seis não, menor bemol seis. E aí, o que acontece? Eu faço a equivalência dos baixos, ou seja, de dó para lá bemol. Qual é a distância de dó para lá bemol? É uma terça maior abaixo, ok? Então, se de dó para lá bemol é uma terça maior abaixo, eu faço uma terça maior acima. Então, de dó, terça maior acima, eu caio no mi. É só fazer um movimento inverso. Então, eu tenho esse acorde aqui. Então, você memoriza a estrutura, a equivalência das estruturas, e você faz a equivalência dos baixos. Ah, no positivo está uma distância de terça maior acima, então, no negativo vai ser terça maior abaixo. Se no positivo está uma quarta justa acima, então, no negativo vai ser quarta justa abaixo, e assim por diante. Se no positivo for descendente, também inverte. Ou seja, se no positivo for segunda maior descendente, no negativo vai ser segunda maior ascendente, e assim por diante. Ok? Entendido quem fez a pergunta? Robson. Entendido aí, Robson? Alan, estava estudando o conteúdo hoje, e vi duas músicas eruditas usando a harmonia negativa, e só foi popularizada recentemente. Que estranho. E são músicas conhecidas. É o que eu falei no começo, Tiago, é o que eu falei no começo da live. A popularização da harmonia negativa só aconteceu a partir do Jacob Collier. Essa é a importância do Jacob, é ter difundido a harmonia negativa, porque ele começou a... Ele estudou a harmonia negativa e começou a aplicar a harmonia negativa como uma das técnicas. Não é só a técnica. Ou seja, você não vai falar vou só achar a harmonia negativa nos arranjos do Jacob. Não é isso. Tudo bem? É mais uma técnica que ele usa. Então, você vai achar também a harmonia negativa nos arranjos dele. Tudo bem? Nas produções dele. Mas com o canal dele, ele difundiu isso. Ele estourou o canal dele e consequentemente estourou também esse conceito de harmonia negativa. Principalmente a partir de 2017, quando foi o ano em que ele deu a entrevista por John Lee falando sobre a harmonia negativa. O que que era? De onde que vinha? Quais os conceitos básicos? Ele falou do Ernst Levy, do A Sea of Harmony, ele falou do conceito de polaridade, ele falou do fato de você transformar um dominante no menor 6, que isso soa uma espécie de plagal negativo. Ele falou lá, nessa entrevista, ele falou sobre o conceito das overtones, das undertones, do pensamento da série harmônica descendente. Ele falou tudo isso lá. Tudo bem? Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Valeu, Fábio. Parabéns pela iniciativa. Sucesso. Valeu, Fábio. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Alguma pergunta? Só isso? Foi? Foi? Todo mundo entendeu tudo? Gente, só assim, antes de ver mais perguntas, aproveitando, falar o seguinte, eu tenho um grupo no Telegram, ok? Onde, nesse grupo, eu divulgo, divulgo lives, divulgo videoaulas, divulgo workshops, tudo bem? e esse grupo também tem a vantagem de ter workshops exclusivos. Eu faço muitos workshops para a Edom, e esses workshops que eu faço para a Edom, são também para o grupo do Telegram, beleza? Então, quem participa do grupo do Telegram, pode participar desses workshops da Edom. Beleza? Maravilha. Deixa eu ver se eu passo para vocês aqui. Deixa eu passar para vocês aqui o grupo do Telegram. Vou colocar para vocês aqui. Aqui. Grupo do Telegram, quem quiser entrar, fique à vontade, pessoal. Beleza? Lá vocês têm tudo. Bom, pessoal, outra coisa, me sigam nas redes sociais, ok? Minhas redes sociais aparecendo aqui para vocês agora. Tranquilo? Me sigam nas redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, para vocês acompanharem aí tudo o que está rolando. de lives, workshops, videoaulas, beleza? Mais alguma pergunta? É isso. Finalizamos então, pessoal? Podemos finalizar? 9h51, estamos com 1h51min de workshop. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Agradecido de vocês estarem aqui nesse workshop, na minha live, beleza? Nos encontramos na próxima, beleza? Daqui a duas semanas eu vou fazer, a gente está fazendo de duas em duas semanas, então daqui a duas semanas eu vou fazer a próxima live, então eu vou divulgar depois qual vai ser o tema dessa live, beleza? Mas daqui a duas semanas, na próxima, não sei se é na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, a gente se vê, ok? Valeu, pessoal. É isso. Grande abraço a vocês todos e encerramos a nossa live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.